Informativo Mundial das Missões Lares de Esperança Ângela começou a usar drogas aos 17 anos de idade. Porém, certo dia, aceitou um convite para participar de reuniões evangelísticas e apaixonou-se por Deus. Ela pediu que Deus a ajudasse a abandonar as drogas e Ele a atendeu e ela se uniu à Igreja Adventista. Evigênio começou a usar drogas aos 14 anos e logo se tornou um viciado. Foi internado em vários programas de reabilitação, mas seu vício continuava vencendo a batalha. Evigênio conheceu Ângela, que o incentivou a confiar em Deus para se libertar de seu vício. Ângela orou por ele e quando Evigênio recebeu alta da clínica, ele estava verdadeiramente recuperado. Evigênio começou a frequentar a Igreja Adventista com Ângela. Os dois estudaram a Bíblia juntos, ele foi batizado e logo depois se casaram. Evigênio e Ângela falaram com seu pastor sobre o sonho de ajudar outros viciados a encontrar liberdade em Cristo. A igreja lhes ofereceu uma pequena casa de sua propriedade e com a ajuda e as orações dos membros da igreja, eles reformaram a casa. Atualmente, em menos de três anos de funcionamento, mais de 100 pessoas encontraram libertação das drogas, do álcool e do tabaco. Sendo que 20 delas também entregaram a vida a Cristo, através do batismo. Alexander foi viciado em álcool e drogas por mais de 10 anos. Certo dia, um amigo incentivou a visitar o Centro Adventista de Reabilitação. Lá, Alexander conheceu Evigênio e Ângela e, pela primeira vez, ouviu falar sobre Deus e o poder da oração. Certo dia, Alexander soube que a polícia tinha uma ordem de prisão contra ele. O grupo orou para que Alexander pudesse permanecer no centro. E, miraculosamente, as autoridades retiraram as acusações contra ele, depois de saberem de sua participação no programa de reabilitação. Alexander aceitou Jesus como seu salvador e, quando a igreja decidiu inaugurar um centro de reabilitação em outra cidade, o convidou para dirigí-lo como parte do evangelismo da missão global. Milhares de pessoas na Sibéria precisam encontrar liberdade de seus vícios através de Cristo. Os pioneiros e voluntários da missão global, como Alexander, Ângela e Evigênio, trabalham para atender as necessidades físicas e espirituais dessas pessoas. Nossas ofertas missionárias a ajudarão a estabelecer e apoiar os centros evangelísticos, como esses da Sibéria e ao redor do mundo. Sejamos liberais! A Sibéria e Evigênio